Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2016 para PC versão Euro 2016 E vamos aqui fazer a simulação do jogo das meias finais contra o País de Galos Música Vamos embora E neste jogo já somos como se fôssemos a equipa da casa, é Portugal, País de Galos Por isso vamos ter que fazer aqui a troca, Portugal aqui deste lado e do outro lado País de Galos Aqui está Vamos lá ver aqui o plano de jogo, como é que está Agora o que é que temos aqui que trocar? Se calhar aqui o José Fonte está aqui cansadito Bruno Alves? Ui! Olha, seja o que Deus quiser, vamos lá meter o Bruno Alves Aqui o Adrian Silva Aqui o Adrian Silva, metemos aqui o André Gomes E ali no João Mário joga de início pela primeira vez o Ricardo Quaresma, pode ser assim? Pode, pode ser assim e depois logo vemos o que é que mais alterações é que fazemos, para já fica assim Definições gerais, está ali tudo igual como tem estado nos outros jogos E vamos embora, pontapé de saída Siga! Bem-vindos a este fabuloso Stade de France, Portugal contra País de Galos Estão com o Pedro Souza e ao meu lado tenho o Luís Freitas Lobo Olá Lail, vai-te pentear meu Olá Pedro, estão duas grandes equipas de frente a frente, grandes jogadores, tem tudo para ser um grande jogo Agora lá ouvir os hinos Santos com o Pedro Souza e ao meu lado tenho o Luís Freitas Lobo Vamos então ver quem são os titulares de ambas as equipas. Bora, público, vamos puxar, vamos puxar. Nani, vá, discute aí as últimas táticas aí com o Ronaldo e vamos lá ganhar isto. E vamos embora. Iniciou-se a partida. Nani. Coloca junto ao lateral. Então, chega à falta, pá. Excelente trabalho defensivo, atapar todos os caminhos para a baliza. Pode acontecer o golo. Bora, bora. Canto. Aquele desfio afastou o perigo, mas é pontapé de canto. Tem várias opções para o canto. Beleza este tempo naia, desplaza. Isso. Ah, puta, boa, boa. De primeira, mas de feio. Tentamos, tentamos. Bem, galho, bem, galho. Isso. Isso. Ah, ainda tocou em nós. Que azar. Não está aqui ninguém, porquê? Bora. Sobe com o Aresma, sobe com o Aresma. E aí, oh, Ronaldo, o que é que foi isso, meu? Segure para longe. 15 minutos de jogo. Tudo a zero. Tira o cruzamento. Sobe. Canto. Só dá Portugal isto. Só dá Portugal. Falta o golo mais. Falta o golo, mais nada. Ah, pé, pé, pé. Esse pontapé de bicola. Saiu muita fratinha. Isso foi mais um pontapé de triciclo. Nossa, isso. Bora. Bora, Renato. Bora, Renato. Não perde a bola, Renato. Tirem daí, meu. Isso. Ali não se brinca. Ali não se brinca. É para o Renato, então. André Gomes, grande jogada, grande jogada. Para lá ver a repetição disto. Que o Dani esteve bem. E o André, o André Gomes também, esteve bem. Mas se não tivesse, se não tivesse estado bem, não era golo. Vamos embora, um zero. E Portugal na frente. E agora podem ir à procura do segundo gol. O que tornaria mais simples controlar o resultado. Cristiano Ronaldo. Ah. Lançamento de linha lateral. Percebeu para onde ele ia fazer o lançamento. Isso mesmo. Isso mesmo. Com calma. Com calma. Sem estresse. Renato. Cédric Soares. Não, assim não. Isso, olha. Calhou bem. Olha o outro. Ah. Verão o André Gomes outra vez. Está maluco. Está maluco o André Gomes. É difícil fazer o golo a uma distância tão grande da baliza. Devia ter olhado para o resto da equipa e procurar outra solução para a bola. E tentou mais uma vez. Sempre que a bola lhe chega aos pés, todos esperam que ele faça algo especial. Toma. Este é para mais tarde recordar o caso. Nani. Este é um golo para nunca mais me esquecer na vida. Ali uma jogada ali de insistência. Não estão a dar qualquer hipótese da reação. Olhos sempre na bola. Sabiam onde estava a baliza e arrematou para o fundo da bala. É um gesto técnico para rever vezes sem conta. Foi sorte. Aqui teve sorte. Mas pronto. É o sentido da alternidade. E pima lá dentro. Aproveita para aumentar a vantagem para dois golos. Era o golo que procurava. Agora com 2 a 0 é mais fácil. Bora, bora. Vai Ronaldo, vai Ronaldo. Ui. O que é que é isto? André Gomes está maluco. Eu disse, eu disse que este gajo está maluco. O que é que é isto? Que golo é este? Bem, se isto for assim mesmo nas meias finais, na quarta-feira... Era tão bom. Vamos ver, vamos ver. Pode ser que este jogo dê sorte. Tirar as bolas daí. Isto, isto... 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 Era bem, a ideia era boa. que é canto. E o público está ao rubro, não é? Parece que sim. E pronto, 3-0 a primeira parte. Muito bom. Vamos lá jogar a segunda. E aí, como é que isto não entra, linda? Esta jogada era linda esta jogada, era linda. E era o atrico do André Gomes. Não deixem este gajo aí sozinho. Ah, não vai fazer gol nenhum, mas vai fazer gol o quê? Muito obrigado, mas o guarda-redes ficou muito bem na fotografia. Muito obrigado, mas o guarda-redes ficou muito bem na fotografia. Procura alguém mais à frente. Procura alguém mais à frente. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. O lance parecia perigoso. Bail. King. Vote. Ramsey. Vote. Bail. Passa. Ah, tirando aí a bola. Pronto. Que grande a falhança. Bem jogado, menino. Bem jogado. Bem jogado. O país de Gales esteve prestes a marcar neste lance. Faltou qualidade no remate. Ainda bem que faltou qualidade no remate. De novo, muito sólida esta defesa. Ah, Quaresma! Tira-de-a aí, Pep! Tira-de-a aí, Pep! Dona e Senhor! Bora, bora! Toma lá, Quaresma! Grande golo! Grande jogada, tudo ali, futebol corrido, rápido, sem inventar muito. Está lá dentro! Esta defesa não vacila. Cristiano Ronaldo! Passe longo à procura de alguém. Bora, bora! Arnato! Parecia que o golo ia acontecer a qualquer momento, mas a equipa foi protegida pela sorte. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tira, tira! Isso é nosso! Isso deve defender! Isso é nosso! Cristiano Ronaldo! É, o passo não era para ali, oh Ronaldo! Estas defesas são uma verdadeira fortaleza! Onde é que vais, Ronaldo? Vai-se para onde tu? Acaba o perigo. Procura alguém mais adiante. King, joga mais para a frente. Lançou-se com os pés à bola e consegue um corte limpo. Ramsey, bate em profundidade. Tá, bora lá, bora lá agora. Tenta isolar o colega. Isso, isso! Toma, bora lá! Isso é lá tão simples, né? Já lá tão simples. Correr melhor que isto? Era impossível, olha. Vai um centro aí. Ah, caraças! Está cheio de selos. Ah, não era assim, pá. Era aqui para o Ronaldo, meu. Então, não há falta ali, senhor Arbito. Então. Isso. Ah, tão perto da bola. Como é que tu perdes a bola aí, meu? Serve só para marcar golos. Isto é mais uma prova de que é um jogador completo. Está ali para atacar, mas quando é preciso, não sei nem de ajudar a equipa a defender. Ah, tão, não há faltas aqui. Não há nada, meu. Como é que é isso? Como é que isto é possível? Tiro de bola. Tiro de bola. Isso. E pronto pessoal, está feito. 5-0. Se isto realmente acontecer, dia 6. Maravilha. Maravilha. E pronto pessoal, vamos ficar por aqui. Esta foi a simulação da semifinal que ainda vamos jogar dia 6. Não é? Era muito bom que isto, não era preciso ser 5-0. 1-0 chegava, dá para passarmos. Claro que 5-0, ou seja, passarmos com futebol espetáculo é muito melhor, não é? E eu sou fã de futebol espetáculo. Mas pronto, aqui o que interessa era passarmos, chegámos até à final. Vamos ver, vamos ver na quarta-feira se isso vai acontecer. Eu vou estar a apoiar a seleção. Espero que vocês todos também. E da mesma maneira que podem também apoiar este vídeo, que é o que é, vamos dizer, é uma entrada. Podemos ver este jogo como uma entrada para o que poderá acontecer no jogo de dia 6. E pronto, vamos ver o que é que acontece, ok? Espero que tenham gostado deste vídeo. E espero continuar a contar com o vosso apoio e com as vossas partilhas e tudo mais. E sintam-se à vontade para também comentarem. E se calhar até mesmo para dizerem o que é que acham do jogo de quarta-feira. Se acham que Portugal vai chegar à final, qual é que vai ser o resultado, digam aí qualquer coisa, ok? E pronto, é isso. Até lá. Fiquem bem e fui! Fui!